PromoFeed Games 7, Vood 3, Russelano Schulte. O álbum de 9 kg. Zero. Está ali quase a chegar até aos 10. 9. Está a zero. Zero aqui. Como podem ver. Ponto de 3 metros. Ponto de 3 metros. Ajusta. Deixa agora. Eu vou ajudar aqui um bocadinho. Só para confirmar. 3 ali. 3, 3, 3, 3. E está lá. Justo. Corda. Double Anders. E. Regola-se. Está tudo? Está a filmar aqui. Impecável. O cronómetro está ali daquele lado. 5, 4, 3, 2, 1. Pode-se. Eibola-se. Estava gi Alfred. Vou fazer. Estava gi solo. Estava gi Boves. Marlos. Esgu heiße. Ocrombaруп. em frente com Si Sep operatoria de 29 me preocupa Quase duas Viva, feita VaSch Sempre à cima Viva cima e fiz Pico 1, voltando a bater Duas, vai Três Quatro, calma em cima 6, 7, 8, vai, 9, 10, 11, vai, 12, vai, 13, vai, 13, vai, 14, vai, 15, vai, 16, vai, 17, vai, 17, vai, 17, vai, 15, vai, 16, vai, 17, vai, 17, vai, 18, vai, 18, vai, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3. vai, 5, vai vai, vai vai em cima, vai com o quarto da frente, espera é isso estenda aí a cena não conta 1 2 3, vai em cima, vai 5 6, vai 7, vai em cima 8 vai 9 10 11 13 14 vai vai, vai, vai vai, vai 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 16 17 18 vai 19 20 21 vai vai 22 23 não conta vai 23 24 25 outra temos estamos com 4,30 4,30 4,30 4,30 vai entrei 72 e perdei toda um 4,30 at cheguei 19 ou em morto 34 white temeno Faltam 4, vai, 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 1, 2, 3, 4, está bom, só temos um ou mais, vamos, 3,43, 3,43, isso, 3,43, falta 1 minuto e meio, para os dois, vai, deve-se ter que conseguir fazer mais uma ronda, vamos, 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 opa, vamos lá em cima, 1, 2, vai, 3, 4, vai, 5, vai, 7, vai, 7, vai, 8, 9, 5, 10, 11, vai, 11, vamos, 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 Falta 1 minuto, 1 minuto e 3 segundos, estão com 11, não é, temos 11, 11, vai, 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 acaba esta, vamos lá, opa, ao menos depois da bala, 11, 12, 13, vai, 14, vai, tudo bem, 15, vai, 16, vai, 17, vai, lá em cima, vai, estandante, 19, vai, 20, 20, não conta, 20, vai, esquece, 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 vamos, faltam 30 segundos, 30 segundos, vai, 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 21, vai, 22, vamos, 23, vai, 24, 25, vai, paga nas mãos, vai, 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 vai segundos. Faz duas ou três só. Uma. Parou. Três. Três na balada. Três na balada. Vamos. Estás com 1,55. 1,53. Com 1,52. Isso. Esquece um bocadinho. Queres esquecer há 30 segundos? 30 segundos? Esquece. Isso. Está 1,37. Esqueça bem. Vamos. Vai se. Vai se. Vai se. Uma. Isso.